Boas malas e bem-vindos a mais um vídeo de Silver Pack 2, o Silver só faz as neiras nos vídeos. Da última vez nós provavelmente fizemos mais as neiras, porque eu leio os comments, mas não me lembro de nada das coisas que faço nos vídeos. A cena é essa, a cena engraçada é essa, que eu não me lembro de nada das coisas que fiz, mas eu prometo que a partir da... Estou a brincar, não prometo nada, boas coisas vão continuar a ser assim, eu não faço nada da vida, quase, aqui no Minecraft, Peço mesmo desculpa, mas, eu não sei, se calhar o Minecraft está-me a cansar outra vez, mas não, vocês disseram, não pares man, antes que eu te mate, eu não quero morrer logo, não posso parar, ora bem, nós quisemos o Dragon Egg porque queríamos fazer aquela cena do Ten, qualquer coisa, Ten Rings and it's over, portanto agora vamos, eu não tenho, ok, preciso de Black Iron, que eu tenho a certeza que tenho algum, Exatamente, tenho aqui, ok, fantástico, e Ruby Jam, pronto, e vamos agora assim, pum, mas já está, Ten Rings and it's over, Portanto, vamos para aquela noite, não, primeiro vamos pôr de dia, vamos pôr de dia, porque vocês sabem que eu não trabalho de noite, Nada de trabalhar de noite, vamos fazer spawn deste boss, que supostamente é o Scarecrow, mas aparentemente não é o Scarecrow, É o Mandarinho, eu não sabia que ele se chamava Mandarinho, é estranho, que se é o nome de um peixe, achou, ou não? Se calhar não, estou confusa, ora, ok, ok, oh, ok, é mesmo o mandarin, eu estou envenenado, porquê é que eu tenho, ok, estava com... O gajo envenena, pronto, ou seja temos que... Como é que vai isso man, tudo fixe, ok vamos morrer, oh não, 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 não vamos morrer, o poison não mata, pois não? Ah, lembrei-me agora do que o Poison não mata. Foda-se. Ai ai, nós não perdemos as coisas. Ok, fixe, ainda bem. Ora bem, isto é mau. Isto é muito mau. Pera aí, deixa-me... O que é que se passou aqui a um dos coises? Porquê que falta ali um coiso? Ou eu nunca estive ali. Se calhar nunca estive ali, eu não sei. Agora vamos tentar pôr mais protection nisto. Pôr mais protection 4 e nisto também. Protection 4, ok. E nisto também. Protection 4, assim. Pera aí, eu não meti protection em nada. Nope, esqueci-me. Sou um bocado otário. Tenho que agarrar no enchanting. Eu às vezes esqueço malta. Não faz mal. Tenho certeza que milhões de pessoas deixaram um comment a dizer que eu sou otário. Mas é na boa. Ok, pronto. Podíamos ter reparado também, não podíamos. Se não era a mesma coisa. Ok, onde é que estás o mandarim? Onde é que estás tu, otário? Anda cá, man. Au, 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 au. Yes! Que que é isto, man? What? Que é isto? Matter rearrange... Black... White... Mental disintegration... What? Oh my... Ice blast! Quê que que... Pfff! Isto é muito fixe, man. Oh! Oh! Ok, tenho que matar estes gajos todos que agora vamos estragar o mundo todo assim. Eu não quero esta cena assim. Mas olha que fanta... Ei! Quera aí! Tenho que experimentar estes rinks. Eu não sabia que isto existia, man. Porque que... Oh my god! Ganhei um propósito na vida outra vez. Na vida do Minecraft já agora. Minecraft. Porque... Ok. Impact pinch. O que é que isto faz? Uua! Ok! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Isto não se gasta! Meta Rearranger! What? O que é que isto faz? What? Não faz nada! Não faz... Não faz nada isto! Oh! Eu queria que fizesse coisas! Eu estou de contente a pensar que isto fazia alguma coisa, mas... Nope! Ok! Black Light Ring! Também não faz nada, man! Será que... Se calhar fazem coisas específicas? Se calhar fazem mobs? Hum... Calma! Vamos ter que descobrir isto! White Light... Ok! Não deve fazer nada, man! Mentor Intensivator! Vaca Fire! Ok! Será que... Calma-te-se! Vamos tentar usar em vacas! Tipo... Intensificador de mentes! Vaca! Fica inteligente! Nope! Ok! Brrr! Disintegration Beam! Não faz nada! Ok! Aparentemente o que funciona é o Ice Blast Coise! Vortex Beam! Uh! Se isto funcionasse era fixe! Oh my God! Oh! Oh! Faço... Oh! Isto manda tipo Enderpearls invisíveis! Por isso é que mora! Mas... Ok! Este funciona! Fantástico! Este funciona! O Impact Beam funciona também, não é? Acho que é este que explode com este... Exatamente! Ok! Isto é muito fixe! Au! Calma! Eu acabei de reparar que estou a fazer buracos gigantes à beira da minha base temporária! Isto não é bom! Eh! Whatever! Ok! Isto é fantástico meu! Ok! Deixem-me guardar as coisas que me interessam! Oh! Estou cheio de merda! Uh! Isto, 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 isto! E... Mentos... Isto e estas coisas não funcionam e não! Whatever! Vamos arrumar! Exatamente! Fantástico! Mas estas aqui funcionam! Ice Blast Ring! Se bem que é um bocadinho inútil o Ice Blast Ring! Quer dizer, cria Snow Golems! Não me interessa para nada isso! Portanto, posso guardar também! Ok! Quer dizer! Podemos experimentar o White... White Light! Pode funcionar! Será que... Será que... O que é que será que faz? Não faz nada, man! Vocês digam! Se vocês souberem o que é que faz, digam! Tipo, é sempre giro! Mas isto é espetacular! Impact Beam, Vortex Beam! É muito fixe! Isto é muito fixe! Se bem que tipo teleportar-me é... Mas... Oh! Explodi com as merdas todas! Oh! Don't mind if I do! Percebem, malta! Porque tipo... É muito giro! E eu gosto como agora estamos... Esbarcamos as merdas todas! Ei! Ao menos conseguimos encontrar horas! Ok! Estas explosões são fortes! O... Fonix... Ok! Au! Eu gosto de ir a boar! É giro! Ok! Já chega! Vamos... Vamos aguentar... Ok! Mas é fixe! Vamos só aguentar com aquilo também! Sim! É muito fixe isto! Ok! Malta! Por favor! Não... Oh man! Não disparem contra esta parte aqui! Ok! Que destrói-me os baús todos! Está bom? Pronto! Por acaso está a me apetecer! Por alguma razão está-me mesmo muito a apetecer! Explodi com esta merda toda! Mas não! Nada disso! Ok! Ah! Espera! Tenho que arrumar isto também! Ah! Mais! Mais! Isto deve ter aqui uma lista! Certo! Deixa-me ver! Onde é que estão os bosses? Tenho a certeza que onde encontrarmos uma das cenas dos bosses aqui! De criar bosses! Ou de spawnar os bosses! Devemos encontrá-los todos! Olha! Está aqui! Vês? Call of Fear! Que é isto? Oh! Ainda não fizemos este! Kitty Godclaws! Já! Jogos on You! Ainda não! Time rings and it's over! An Evil Brother! Não dá! E Doom! Ok! Whatever! Mas falta este! Não! E este Call of Fear! Precisamos de Amazonian Ingots! Que eu não tenho! Por acaso tenho! Black Iron tenho! E Leather! Precisamos de 4! Ah! Temos isto tudo! Vamos ver que bossa é este! Leather! Leather! Temos aqui 9! 9! Só temos um Black Iron! Chuuuut! Calma! Será que só temos mesmo um Black Iron? Não me diga! Não! Eu tenho aqui! Ok! Fantástico! Até precisamos de Amazonian Ingots! Vamos fazer umas quantas! Amazonian Ingots! E depois fazemos Black Iron! Sim! Exatamente! Fantástico! Ok! Vamos lá com o Black Iron! Exatamente! Pronto! Fantástico! Agora! Sim! Call of Fear! Pumbas! Já temos! Ok! Vamos arrumar as Amazonian Ingots! Não sei para nada agora! E isto aqui também! E pode ser isto também! Pronto! Fantástico! Vamos ver o que é isto! Agora já não temos a nossa Arena! Não é? Porque vocês fizeram o favor de explodir! Não é? Otários! Ok! Não faz mal! O que é isto? Oh! Este aqui é aquele Scarecrow! Morre! Morre! O que é isto? Straw? What? Ok! Estou um bocado de Náusea! E Blindness! Um minuto de Blindness! Oh! Mas o que será que isto faz? Ok! Nada! Como é que isto? Ok! Isto não faz nada! Ok! Portanto! Agora estamos blind! O que é fantástico! Ao menos estamos cheios de FPS! Não! Não estamos... Quer dizer! 200 e tal! É bom para muita gente! Mas... Isto é o que eu tenho normalmente! Por acaso não! Costumo ter um bocadinho menos! Mas não interessa! O que interessa é que eu estava à espera de ter tipo 700 milhões e não tem! Portanto! É uma merda este jogo! Não gosto! Desisto de Minecraft! Sou brincão! O que é que isto faz? Isto deve fazer alguma coisa! Será que se come? Será que se planta? Isto deve se... Vou alimentar as vacas com isto! Ei! Não! Não... Não querem? Eu não faço a mínima medida para que isto serve! Se calhar há alguns items que ainda não servem para nada! No fundo! Não é? Portanto! Andando lá blindas acaba que estás a meter um bocado de impressão! E apetece-me bater-te muito! Não da boa maneira! Claro! Ok! Portanto! Já fizemos este boss! Agora ganhamos a 2 bosses! Um deles deu-nos uma coisa espetacular! E agora vamos fazer aquilo que vocês me disseram! Que dá para fazer! Que dá para fazer! Não! Que supostamente existe! E eu aqui ainda não vi! Que é na Fortaleza de Solidão! Supostamente eu posso encontrar... Um... Um... Coiso! Um Laser Vision! E vocês dizem que é nesta parede aqui! Que esta parede é falsa! Portanto! Se esta parede é falsa! Vamos... Vamos destruí-la! Não é? A cena é que eu já tentei fazer isso! E eu acho que não é! Man! Eu acho que simplesmente não há... Não há aqui baú de coisa! Se calhar! Simplesmente é esse o problema! Malta! Se calhar não há! Vem malta! Não há! Vocês estão a dizer! Tira essa merda! Uma parede a mais! Não está uma parede a mais! Malta! Esse é o problema! Eu não tenho... Eu não tenho aquela Hit Vision! Que as pessoas podem ter! Supostamente está num Ender Shast e tudo! Mas eu não estou a ver aqui nenhum Ender Shast! Portanto! É uma pena! Mas... Não... Não está! Portanto! E agora acabamos de destruir a nossa... A nossa Fortaleza de Solidão! Mas não faz mal! Eu só queria encontrar uma! Percebem! Eu não queria... Eu não queria ficar com ela! Se bem que se calhar! Vamos tentar encontrar outra! Talvez... Talvez a outra já tenha a cena de Laser Vision! Que eu gostava de usar! Que eu acho que funciona! E deve ser muito fixe! Portanto! Se eu encontrei uma! Não foi muito difícil de encontrar uma! Também não deve ser muito difícil de encontrar outra! Certo! Malta! Será que... Eu não sei que só haja uma por bioma! Nesse caso! Estamos feitos! Mas não este filme é tão grande! De certeza! Que há mais! Certo! Furta frulezas! Fruleira-lesas! Da Solidão! Uma... Vá! Malta! Só uma fruleira-lesa da Solidão! Só mais uma fruleira-lesa! Ok? Por favor! A sério! Não sejam ridículos! Nunca levei! Será que há aqui outro bioma de... Dice! Da Arctic! Será que os biomas são assim tão raros? Da Arctic! Não! Não devem ser! Infelizmente! Realmente! Malta! Eu acredito em vocês! Quando vocês dizem que foi mais do que uma pessoa até... Olha! Temos aqui outro Arctic! Calma! Talvez! Talvez aqui tenha outra fortaleza! Mas eu acredito! Vocês disseram que... Que... Que a Heat Vision encontra-se na Fortress! Portanto! É porque se encontra mesmo! Mas! Por alguma razão! Eu não encontrei naquela! Talvez se encontrar agora outra Fortress! Talvez! Talvez! Não é? Vamos ver para aqui! Este Arctic é gigante! Realmente! Há muitos Arctics! Agora que eu estou a ver! Há muitos Arctics! Não é muito difícil encontrar Arctics! Ora bem! Isto é mesmo gigante! Se calhar eu... Eu vou procurar é para aqui! E agora aposto que estava ali o mais raro! E eu... Caraca! Percebem? Mas é! Sim! A minha vida é assim! A minha vida é assim! As coisas estão sempre atrás de mim! As fortalezas de solidão estão sempre atrás de mim! Eu não percebo! Não faz sentido! Quer dizer! Dá-me as costas! Pá! Ah! Vou ajeitar um bocadinho! Ok! Muito mais confortável! Não! Não está nada mais confortável! Está mais ou menos! Está medíocre! Medíocre! Com acento no i! Porque medíocre escreve-se com acento no i! Logo devia-me dar acent... Acentuação no i! Malta! Vá! Façam lá a acentuação direita! Tal como período! Não é período! Não é período que se diz! É período! Percebem? Malta! Vocês às vezes... Estúpido! Não percebo! Ok! Vamos fazer! Para aquela zona que eu disse que não ia para lá! Porque após de cá há uma! Se não houver! Se calhar não há uma por bioma! Se calhar! Se calhar elas são mais raras do que eu pensava! Se calhar! Pois! É possível! Mas pronto! Vamos para esta zona que eu não vi! Penso eu! Porque isto também parece-me ser bastante grande! E pode... A fortaleza não é muito grande! Portanto! Pode haver em muitas zonas! Não é? Mas é pá! Este é mesmo lindo! Vocês admitam malta! Que é mesmo bueda lindo malta! Fogo! Não acham? Fogo! Por alguma razão eu fiquei agora com uma sotaque assim do nada! Quando disse lindo! Da primeira viagem! Que até fiquei um bocado... Oh! Eu não tenho este sotaque! Normalmente! Mas tipo! Às vezes engano-me! Porque eu sou do Porto! Eu acabo por ser do Porto! Mais ou menos! Então tipo! É normal que eu às vezes volta e meia cago um sotaque assim do nada! Mas fogo! Eu não estava nada à espera! Que eu de repente cagasse assim um sotaque assim do nada! E este já estou eu a exagerar imenso! Só porque pronto! É engraçado! Mas fogo! 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 Dizer fogo é muito melhor do que dizer foda-se! Por acaso não! Foda-se é muito mais engraçado! Agora que tu a diz! E ora malta! Por acaso dizia foda-se muito mais giro! Foda! E que bom aralho! Oh! As erasneiras com este sotaque é muito engraçado! Fogo! Vocês haviam de tentar! Fogo! Estava-me a começar a dar tipo uma dor! Nas costas! Estou a brincar! Não está nada! Já estava a dar há muito tempo! Oh! Assustaram-se! Foda-se! Ora bem! Porquê que não há foda-se? Fogo! Estava-me dizendo hoje agora! Se fosse possível fazerem spawn... Não há foda-se! Ok! Não faz mal! Silver! Mais um vídeo! Estúpido! Que não faz nada! LOL! Primeiro! Matei o mandarim! E conseguimos isto! Ow! Ok! Segundo! Terceiro! Oh! Isto é muito engraçado! Ei! Tu! Sim! Tu! Ele foi voar! Olha o gajo! Oh! Man! Oh! Desculpa! Olha as cubas! 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 Ele não está a perder vida! O otário não está a perder vida! Para onde é que ele foi? O que? Para onde é que ele está? Ah! Estás aqui! Para onde é que ele está? É a minha pergunta! A minha pergunta é para onde é que ele está? Ok! Vamos partir esta hora toda! É fixe LOL! Ow! Ok! Isto se calhar é melhor! Se calhar vamos não abusar disto! E... Se calhar este anel é venciado perigoso nas minhas mãos! Mas é muito divertido! Isto é tão fixe! Porque tipo... Vocês não veem nada a ir! Mas vocês sabem que aquilo enviou algo invisível! E depois... Tipo assim! Ah! Não sei! É engraçado para mim! Ok! E vamos destruir o mundo! Ok! Pronto! Já chega! Ok! Mais uma vez! Assim! Ok! Pronto! Agora está a destruir! Agora destruímos tudo! Malta! Pronto! Está a tudo destruir! É para procurar! Não é para facilitar a procuração da coisa! Ok! Portanto! Eu não encontro nenhuma fortaleza! Já vamos em 15 minutos! Ah! Eu não percebo! Eu não percebo! Vou explodir esta merda toda! Ok! Deixem-me atualizar agora o chão! Exatamente! Fantástico! Eu gosto! Oh! Destruímos a água! Agora a água! Oh! Mano! Eu não queria água! Eu sei que passamos à frente já! Tipo! Um... Coiso do deserto! Um... Como é que se chama? Um templo! Já passamos à frente um templo! Um templo de feito a efeito a otário! O que é isto? O que? Ok! Eu nunca tinha visto isto! Não estou a gozar! Eu acho que nunca tinha visto isto! Calma! O que é isto? Eu não quero calcar o chão! Tenho medo! Tenho medo! O que? O que? O que? Ok! Uh oh! Ok! O que é que será aqui? O que? O que? O que? O que? Eu nunca tinha visto isto! Eu nunca! Olá! Eu nunca tinha visto estas grutas! Eu nunca tinha visto estas grutas! Não! A sério! Não sejam assim! Não sejam ridículos! Estão contentes? Estão contentes? Foram ridículos! Pronto! É isto que acontece! Não é? Estão contentes? Olá! Pronto! 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 dos raraos é desculpa sim 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 vamos parar aqui o vídeo agora que temos o banal de podemos fazer aquele boss o outro boss o último boss que ainda não conseguimos fazer que é o joker mais obrigado por ter no visto o vídeo se você deixar o like e a subscribe e um beijo se você não for Por favor, não deixem dislike, este vídeo é espetacular, foi o melhor vídeo de sempre, like, vamos tentar chegar aos 300 likes, não dislikes, 300 likes, certo? Não, ok, eu não levo mal.